Salve o Corinto! O QG de quem torce na segunda maior torcida do país não pode ser. Num quarto, numa varanda, o coração corintiano do Rogério tem ponto estabelecido e bem frequentado. Quem entra tem que aceitar e reverenciar a decoração que, diga-se de passagem, não deixa a desejar. O timão tá pra todo lugar. Mas, pro amigo freguês de carteirinha aí, o lugar do Coringão vai continuar sendo o segundo. A cerveja sua tá mais gostosa do que a gente tem todo mundo aqui? Essa é melhor. Essa aqui é a tricolor. Essa aqui é o Fluminense. É a melhor cerveja que tem a Fluminense. Tricolor campeão. Depois de muitos anos, depois de nós perdermos aquela libertadora da América lá, aquele time do Equador, hoje agora começou a nova história do Fluminense. O flu é o pó de arroz e o barro. Ih, alguém aí? Salve o Corinthians! Ajuda aí, Franjinha! Toda esperança. O Corinthians tá na briga. Eu acho que o campeonato ainda tá aberto. Tem tantas possibilidades pro Fluminense quanto pro Corinthians. Nessa hora, companhia não falta. Ensaiando um Black Power e ensaiando os primeiros passos na Fiel. É, o Timão tem até a torcida categoria de base. Recentemente. E de coração. Mas diz que aqui no bairro do Rogério que só entra é corintiano profissional. Não, realmente, isso é um pessoal profissional, eu aprendi com eles, né? Corintiano amador. Se o Corinthians não subir agora, não for campeão agora, você vai torcer pra quem? Corinthians. Quer um tempero melhor pra essa última rodada? Só se for do churrasco especial que o Rogério tá preparando. Primeiro, pro Fluminense, é claro. Ele vai comer uns espetinhos com pimenta do bote. O Fluminense vai perder. Tá escrito. Nós vamos ganhar esse campeonato. Quem sabe, então, mandar uns espetinhos na mala pro Fluminense. Aliás, e essa história de mala pro Guarani? Tá precisando assim, Rogerão? Tomara que eles possam ajudar a gente, porque se depender só da gente, tá difícil. A gente ganha, mas precisa de uma forcinha extra, né? Salve o Corinthians! O campeão dos campeões!